As crianças, os adolescentes e os funcionários da Casa da Criança serão beneficiados com exames laboratoriais gratuitos oferecidos através da Faculdade de São Paulo, uma parceria que veio para auxiliar e muito. Exames como hemograma, fezes e urina estão sendo disponibilizados. A Casa da Criança foi até a Faculdade de São Paulo buscando uma parceria odontológica, para ter um atendimento odontológico com as crianças. E foi uma surpresa que, graças a Deus, fomos atendidos, eles estão atendendo essa demanda também. E na outra semana, apareceu aqui a professora Juliana, da Faculdade de São Paulo, e disse que as turmas de farmácia e biomedicina gostariam de estar fazendo essa parceria com a Casa também. A faculdade estendeu também os exames para os servidores da Casa, que tiveram interesse em participar, e a gente ficou muito feliz com essa parceria. Hoje nós temos em torno de oito crianças abrigadas na Casa, e entre servidores e crianças foram atendidas aproximadamente 20 pessoas. Com esse laboratório, nós usamos atender a população mais carente, que não tem condições de realizar os exames no particular. Assim, nós podemos atender a população, ajudar a população, e ao mesmo tempo os alunos conseguem aprender e ter essa parte humanitária também, de atender o próximo, ajudar o próximo. A gente ajuda, a gente junta o conhecimento do aluno junto com a atenção farmacêutica, porque aqui nós trabalhamos com curso de farmácia e biomedicina. Então a gente tenta mostrar para o aluno, não somente fazer a parte prática, mas também mostrar esse lado humano, que a gente consegue atender a população e até as pessoas mais carentes. Chegou até o nosso conhecimento, que tinha essas crianças na casa da criança, e que elas precisavam de um atendimento, uma atenção maior, que foi onde surgiu. Por que não ir até essas crianças e realizar esses exames? Esses atendimentos, eles vão ter continuidade? Sim, vão ter continuidade, inclusive nós queremos formar mais parcerias. Inclusive, nós queremos passar o recado para vocês, população, que nós estamos realizando esses exames, tá? São gratuitos, de segunda a sexta-feira, só dirigir-se até a Faculdade de São Paulo, na clínica, escola, estarem preferencialmente em jejum, e os atendimentos a gente inicia a partir das 8 horas, tá? Não é necessário pedir do médico. Nós só não emitimos laudos ainda, mas nós entregamos um documento, e é onde nós orientamos, fazemos aquela atenção à população, mostrando se os exames possuem alguma alteração ou não, e nós encaminhamos eles, se caso ocorra isso. A diretora da casa destaca também a importância de novas parcerias para o atendimento às crianças e adolescentes que ali estão. A casa está completamente aberta, né, a ter novas parcerias, né, e nós gostaríamos de convidá-los a vir a conhecer o nosso espaço, né, as crianças, a maioria das crianças não recebem visitas de familiares, né, os abrigados aqui são abrigados basicamente de abandono e negligência. Temos outros casos específicos também que não estão incluídos nesse hall, mas a maioria nos chega nessa situação. Então nós precisamos sim da comunidade aqui como um todo para que a gente consiga buscar apoio, né, e consiga dar para essas crianças o melhor. O que pode ser doado pela população para a casa da criança? Olha, a gente recebe doação de roupas, desde medicamentos, até mesmo valores em espécie, né, porque nós temos situações, por exemplo, onde as crianças precisam de um parquinho, levar para tomar um sorvete, um açaí, um material escolar, alguma coisa assim, que não entra no que o município custeia, né. Os gastos básicos da casa o município custeia, né, mas nós temos situações esporádicas e emergenciais, como, por exemplo, nós tivemos uma situação aqui anteontem, né, que três abrigados passaram mal por conta da poeira mesmo do município e nós tivemos que levá-lo ao hospital municipal e solicitar exames e solicitar também a medicação, a medicação não tem no CAPS. Então se a gente for esperar uma licitação, vai demorar, então isso a gente tem que custear, né. Então, portanto, é muito importante a participação da comunidade como um todo.